As mãos se abrem, mesmo na luta e na dor. Me traz em mão e em mim, para esperar o Senhor. Deus ama os pobres, e se fez pobre em tua lei. Deus ama os pobres, e se fez pobre em tua lei. As mãos se abrem, mesmo na luta e na dor. Meu Deus ama os pobres, e se fez pobre em tua lei. Deus ama os pobres, e se fez pobre em tua lei. Amém. 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 Amém.